Qual carro você quer? Bobo Bee? É? Nossa, que carrão, hein? Vai, entra. Que carro é esse? É Bobo Bee? Cadê o ótimo spray? Peraí, pão. Peraí, pão. Peraí, pão. Que bom. Para cá. Peraí, pão. Peraí, pão. Peraí. Peraí, pão. Peraí, pão. Peraí. Vai devagar demais Vai sensação? Vai pra frente, Lúcio Valente V� pistolet Valente 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 Injon実 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL